Fala galera, e aí beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai resolver a questão 5 da prova 1 da Unimis de 2021. Então, bora lá. E a questão ela começa assim. As figuras ilustram dois tipos de celulares, 1 e 2, que diferem quanto a sua complexidade e organização. A primeira célula, você tem aqui uma célula toda sem organelas dentro dela, só um material estranho, difuso, separado no... ...espalhado pelo citoplasma e os pontinhos que podem ser representações dos ribossomos. Então, isso é tipo de uma célula procarionte. Agora, aqui, essa célula, ela tem toda uma estrutura, uma maquinaria celular diferente dessa daqui, que só tem um material genético nos ribossomos vagados no citoplasma. Aqui você tem o retículo endoplasmático rugoso nessa região aqui, o complexo de Golgi aqui. Isso daqui talvez seja o retículo liso, retículo endoplasmático liso. Isso aqui são mitocôndrias. São organelas membranosas. E aí, o que que essas organelas permitem que a gente afirme que essa célula é? Que é uma célula do tipo eucariote. Se é uma célula do tipo eucariote, ela tem membrana... Tem carioteca, que é a membrana nuclear, e todos os tipos de organelas membranosas pelo seu citoplasma. E aí, ele está perguntando na letra A. Cite dois reinos de seres vivos, um que apresente o tipo celular 1 e outro que apresente o tipo celular 2, respectivamente. Então, no caso, o tipo 1 é o reino monera, que é o que antigamente é o reino monera, e ele está perguntando aqui sobre reinos. Mas, ultimamente, o que a gente tem aprendido, o que a gente tem ensinado na parte de biologia, é uma nomenclatura mais nova, que é o domínio. Que são os domínios arquea ou bactéria, nesse caso aqui, porque são procariontes. Se fosse eucarionte, seria um domínio eucária. E aí, o tipo celular 2 é o reino animalia, ou qualquer tipo de outro reino que vocês vão encontrar, que não seja o reino monera. No caso aqui, não tem esse acento aqui, tá? É só, é sem esse acento maroto. Daí, na letra B, a gente tem, comparando-se os dois tipos celulares, sabe-se que os processos metabólicos ocorrem de forma mais organizada no tipo celular 2. Justifique essa afirmação com base na presença ou na ausência de determinadas estruturas citoplasmáticas responsáveis por esses processos. Então, aqui eu deixei bonitinho pra vocês. Ih, tá cortando aqui. Pronto, vai subir aqui um pouquinho, mas é só pra não ficar cortando pra vocês. Então, assim, quando você fala do tipo 1, tanto as proteínas, qualquer tipo de metabólito celular, ele vai ser produzido no citoplasma e jogado no citoplasma. Eles não têm compartimentos específicos para serem armazenados, para serem produzidos. Não tem diferença de compartimento pro outro. O que é totalmente diferente quando a gente fala de uma célula eucarionte, que existem essas organelas membranosas aqui dentro, que o compartimento de algumas delas são diferentes do compartimento citoplasmático, porque essa membrana tem algum tipo de seletividade que impede a passagem de alguns nutrientes dentro dela ou fora dela. Então, isso faz uma diferença. E aí, por exemplo, se você pegar o retículo endoplasmático rugoso, o que ele faz? Ele produz proteínas, porque ele tem ribossomos aderidos na sua membrana. E aí, essas proteínas, elas são ditas proteínas de exportação. E aí, elas migram para o complexo de Golgi, e o complexo de Golgi tem as vesículas que vão secretar esse tipo de proteína de exportação. Então, tem esse tipo de organização maior devido à presença dessas organelas dentro dessas células. E aí, eu deixei aqui para vocês essa resposta, essa possibilidade de resposta, que é O tipo celular 1 é procarionte, logo, não apresenta organelas membranosas. Dessa forma, todo produto metabólico é produzido e armazenado no próprio citoplasma. De forma diferente, o tipo celular 2, que é um eucarionte, apresenta as ditas organelas membranosas, como o retículo endoplasmático liso e rugoso, mitocôndrias, complexo de Golgi e entre outras organelas que a gente pode encontrar, como lisossomos, vacossomos e um monte de organelas. E isso permite que os produtos metabólicos tenham compartimentos para serem produzidos e armazenados até a sua utilização. Ou seja, ele é mais organizado do que o tipo 1. Beleza? Se vocês tiverem dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, se eu te ajudei, curte ele e compartilha com seus amigos que estão prestando vestibular. Isso é uma típica questão, pode ser da Unimes, mas ela foi feita pela Unesp, então ela é relevante para quem for prestar qualquer vestibular da Unesp. E por hoje é isso, e a gente se vê na próxima. E eu acho, um beijo e um queijo. Tchau! 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 Tchau!